Nós viemos aqui até a casa da Dona Maria, uma mulher muito simples que veio do estado do Tocantins. E aí é o seguinte, cerca de um ano e pouco atrás, ela recebeu ali a notícia de que o filho dela, esse menino aqui ó, de 10 anos, o Caio, ele teria uma doença neurológica e que necessitaria de passar por uma cirurgia. O custo dessa cirurgia era coisa aí de 15, 16 mil reais. Aí a Dona Maria entrou em completo desespero, ela vive numa região muito carente, lá do estado do Tocantins, aquela região do Bico do Papagaio, lá no nortão do Tocantins mesmo, chegando ali no Maranhão. E aí, ela entrou em desespero, porque né Dona Maria, a senhora, ela sempre teve o sonho de ter um sofá, Silvia, ter um sofá. E ela nunca conseguiu ter um sofá na vida. E aí, ela foi e saiu ali, nas cidades próximas, cidades que tem mais recursos, como por exemplo Imperatriz do Maranhão, aquela coisa toda procurando um lugar para que ele fizesse essa cirurgia. E sempre com esse valor aí, esse custo, coisa que não tinha como ela fazer. Então, ela decidiu vir para Goiânia. Nossa cidade, nosso estado é referência aqui na região centro-oeste, perto aqui também da região norte do país, é referência. Então, ela veio, chegando aqui, a senhora ficou sabendo que ele não precisaria fazer a cirurgia, é isso? Foi. Coisa de um ano e um mês atrás, vocês chegaram aqui. E aí, vieram morar nessa casa, nesse barracão simples aqui, em Aparecida de Goiânia. E aí, a senhora conta com a ajuda, né? Do seu filho e tudo para pagar o aluguel. Isso. Aqui do local. É. E aí, a senhora começou o tratamento com ele. Ele está passando pelo tratamento. Sim. Ele está fazendo agora o tratamento. Aliás, ele vai fazer toda a vida agora com a psicóloga e outro médico que a psicóloga vai encaminhar. Que deve ser o psiquiatra. Que deve ser o psiquiatra. Aí, ele vai ter que tomar remédios. Ele vai ter que tomar o remédio e para ir os remédios. Primeiro que foi passado, muito caro que o neurologista passou, passou para ele. E eu fiquei feliz porque não teve que fazer a cirurgia, mas tem o tratamento para fazer. Mas como aqui eu não tenho nenhuma família, eu não tenho ninguém e já sei que é só um tratamento, eu queria voltar lá para onde minha filha, sabe? Que aqui eu não tenho família. A filha dela mora em Araguaína, no estado do Tocantins. Lá na região norte do estado do Tocantins. Perto ali da região do Bico do Papagaio. E aí, a senhora queria ir para lá. É. Ela passa por muita dificuldade aqui. Eles conseguiram aqui por meio de doações, algumas coisinhas e tudo mais. Inclusive, eu quero até mostrar para vocês. Vou passar aqui. Vem cá. Carla Martins vai vir comigo. Olha só como é que é a situação aqui que eles vivem. É tudo com muita dificuldade, né, dona Maria? É verdade. Está cozinhando aqui, ó. No fogãozinho além, improvisado. Feito com oito tijolos. Está cozinhando um feijão, dona Maria? É um feijão que eu estou cozinhando aqui. Um feijão, porque o gás está caro. E aí o negócio apertou. Ela está cozinhando um feijão aqui para ela e para o cargo. E aí ele vai ter que passar por esse tratamento, vai ter que passar por esse acompanhamento. E ela quer retornar lá, porque como ela não tem família aqui, ela quer retornar para a região dela, Araguaína, Tocantins, para ter esse apoio. E aí de que vocês estão precisando, dona Maria? Nós estamos precisando de ajuda para me levar a minha mudança. Porque as coisas que eu tenho, tudo foi aduado. As pessoas me aduaram, tudo, graças a Deus por isso. E então eu preciso voltar, porque quando eu chegar lá em Araguaína, eu vou ter que ter uma casa para mim e meu filho. Mesmo perto da minha filha. Mas eu nunca tive tudo que eu tenho hoje, que foi aduado para mim. Não comprei nada, tudo foi aduado. Aí a senhora conseguiu aqui em Goiânia, por meio de doação, o sonho de ter um sofá, né? É, o sonho, eu tinha um sonho de ter um sofá. E graças a Deus, alguém comprou para mim, me aduou. E deu graças a Deus por isso. Olha só. Também eu não tenho nada para comer. A simplicidade. A simplicidade. Vocês viram ali, fazendo um feijãozinho ali, né? Catou alguns pedaços de madeira aqui, fez de lenha, está fazendo um feijãozinho ali para eles comerem. É uma situação de muita simplicidade, muita humildade e de muita necessidade. Eles estão precisando. Inclusive, quero pedir aí que se coloque na tela o telefone, também a senha aí, o canal, né? Do Pix aí, para quem quiser ajudar e que as pessoas que queiram entrar em contato, para saber da situação, às vezes trazer também uma ajuda, que o telefone vai estar ligado depois que a gente terminar aqui, né? Até para ele não ficar tocando. E aí a gente pede, né, Silvia? O bom coração das pessoas, que a gente sabe que as pessoas aqui em Goiás, em Goiânia, têm muito bom coração, querem ajudar, gostam de ajudar, para que ajudem essa família, essa mãe batalhadora que está aqui com o filho dela, né? Ele está com 10 anos, até hoje ele não conseguiu aprender a escrever, né? É, ele não sabe fazer o nome dele, ele escreve pelo contrário. Às vezes eu arrumo uma professora que dá uma dica porque eu não sei ensinar, e aí ela diz, não, porque não ensina, que eu não tenho paciência de ensinar ele, por ele estar assim, sabe? Isso não é culpa dele, isso é tudo por conta da falta do tratamento médico, né? Exatamente. Adequado, ele precisa, né, receber esse tratamento para ele poder aprender, para ele poder crescer, né? É verdade. E seguir a vida dele, que é o que a senhora quer, que é o que toda mãe quer. Exatamente. Então eu quero que a senhora peça, né, essa ajuda, esse apoio para as pessoas que nos assistem, para que a senhora consiga, para que a gente consiga ajudar a senhora. É, eu quero pedir a todos que estiverem no alcance assistindo a Recall, que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês e poder me ajudar, sabe? Para me voltar para a minha terra, para onde minha filha, porque quando meu filho entra em crise, eu fico em desespero, porque eu também sou doente. Aí nós estamos aqui, nós não temos família, é eu e ele, Deus por nós. Aí eu quero levar minhas mudanças, minhas coisas, que todo mundo me deram com o maior carinho, com o maior amor. Eu não queria desfazer das minhas coisas, porque também eu nunca tive isso. Aí eu quero ter minhas coisinhas, para o meu filho, né? Fica aí o registro, né? E fica também a nossa torcida para que a senhora consiga essa ajuda, consiga retornar para casa e consiga manter aí o tratamento do Calil, que é o que ele precisa do Calil. Isso. E é isso aí. Silvia? Branquinho, é o seguinte, meu irmãozinho, nessa era aí do PIX, né? Com coisas tão instantâneas, de fazer uma transferência para cair esse dinheiro, qual é o valor que ela precisaria para fazer aí, levar o caminhãozinho de mudança, com as passagens dela de ônibus, o que ela precisaria de dinheiro, e se ela tem PIX? Porque a gente vai ligar no telefone, por exemplo, eu não consigo ir até ela para levar o dinheiro, mas eu quero ajudar, quero fazer a minha parte, minha contribuição. Vamos tentar facilitar para o telespectador ficar mais claro para ele. Silvia, é o seguinte, ela é muito simples, Dona Maria é muito simples. Eu pedi aqui a chave do PIX, ela nem sabia, ela sabe que ela tem, mas ela não lembra qual que é a chave direita. Ela acha que é o CPF, inclusive aí, o pessoal, eu passei o número do CPF para o pessoal dela. Ela acha que é o CPF, só que pode não ser. Então ela passou o telefone, né? Telefone, repete para a gente, é 62? É 62-999-75-4211. Esse é o telefone, nome completo da senhora? É Maria da Luz Chaga Santos. Maria da Luz Chaga Santos. Então se for fazer o PIX no CPF, então pode confirmar o nome. Mas pode também ligar para ela aqui, quem puder dar essa força, porque ela é muito simples, então ela nem sabia, né, se é realmente essa a chave. Agora a questão de custos, quando eles vieram para cá, a passagem lá de Araguaína para cá, nessa região, que é coisa de 200 e poucos reais. A gente não sabe quanto que está hoje. Ela vai precisar de duas passagens e se ela for levar as coisinhas dela aí, né, aí ela vai precisar do frete também. É um cálculo que a gente não tem, assim, de cabeça, né, Silvia? Mas, com certeza, aí ela vai precisar de um bom dinheiro para isso, não só por conta de passagem, de levar as coisas também, até para se manter, comprar os remédios que vai precisar para o cálculo aqui, para eles levarem e seguirem a vida deles lá no Tocantins.